Amigos e amigas, você que acessa meus endereços telemáticos Paulo Roberto Maciel Maciel Temos o Instagram também Paulo Roberto Maciel 6 barra Endereço geral arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7 9 19 Reflexões, atualidades pra você Fique aí porque é importante você ouvir o que vou falar Fé, ressurreição é glorificação O padre Douglas Pinheiro disse que Jesus Cristo ao ressuscitar Não volta mais a vida biológica que teve antes de ser crucificado Ele volta a vida física com seu corpo Porém, este corpo já não tem as condições biológicas que nós temos agora Antes da morte Cristo não necessita mais comer, nem dormir, nem beber Ele até come com os apóstolos Mas para mostrar que é um corpo físico do que pela necessidade ou fome Ele quer fazer essa demonstração É um corpo absolutamente glorificado Ou seja, vive do que vive a alma Vive da graça É o primeiro a ressuscitar dos mortos Jesus é mais do que uma mera revitalização Jesus ressuscitado Jesus ressuscitado é mais do que uma mera revitalização Revitalização foi o que aconteceu com Lázaro, por exemplo Que Jesus ressuscitou depois de quatro dias morto Mas Lázaro voltou a morrer Jesus tem uma ressurreição De fato, ele continua vivo Mas não volta para esta vida de misérias Seu corpo não pode mais adoecer E nem mesmo pode morrer novamente Este é o Jesus ressuscitado Conforme a explicação do padre Douglas Pinheiro no programa Eclésia Agora eu quero passar para vocês Dizeres de um cartaz Com o título Conversando com Deus Olha, eu não sei quem é o autor desses dizeres Mas eu vou passar para vocês Porque são importantíssimos para a nossa reflexão espiritual Pedi forças e vigor a Deus E Ele me mandou dificuldades para me fazer forte Pedi sabedoria e Deus me deu problemas Para resolver Pedi prosperidade e Deus me deu energia e cérebro Para trabalhar Pedi coragem e Deus me mandou situações perigosas Para superar Pedi amor E Deus me mandou pessoas com problemas Para me ajudar Pedi favores e Deus me deu oportunidades Não recebi nada do que queria Recebi tudo o que precisava Minhas preces foram atendidas Agora vamos passar para discernimento O fiel cristão Ao receber uma mensagem espiritual extraordinária Deve procurar discernir Consultando, por exemplo, um sacerdote de sua confiança Afim de saber qual o espírito que está agindo Você recebeu a mensagem? Vai lá, consulta Um presbítero de sua confiança Não pode ser consultar a qualquer um Aí você vai procurar saber qual o espírito que está agindo nessa mensagem Se é o espírito de Deus Se é o espírito carnal que nasce pagão Em cada ser humano Nosso espírito carnal Ou o espírito do demônio Então tem que haver discernimento E esse discernimento pode ser dado Com um padre sensato Apostasia explícita Gente, nós temos que falar sobre isso aqui Apostasia Pessoas que vão para o inferno Após essa passagem terrena Vão porque não É um julgamento meu, é de Deus Há paróquias da igreja católica Recebendo cartas de apóstatas Que são indivíduos que perderam a fé Viraram pagãos ateus Que reivindicam o seu desbatismo Olha só Meu Deus Onde que nós chegamos? O batismo não pode ser anulado Segundo as leis da igreja E o que vai acontecer? O batismo é um sacramento divino Não pode ser anulado A alternativa é redigir um formulário Com os seguintes dizeres Declaramos que fulano de tal Pediu para não constar mais Na lista de batizados da igreja Essa declaração Ou seja, a pessoa torna-se uma apóstata Aliás, já está se expandindo A edificação de templos de Satanás Inclusive no Brasil Com cruzes invertidas de ponta cabeça Ou outros símbolos do diabo Olha, o pagão É, o ímpio Ele vive do estômago para baixo Comida, bebida, sexo, dinheiro Dinheiro que fica no bolso do lado do sexo O cristão O cristão, por seu turno O fiel cristão Vive do coração para cima Bons sentimentos E a inteligência Iluminada pelo Espírito Santo de Deus Agora eu faço para vocês aqui Uma lamentável constatação Eu pesquisei e encontrei Essa constatação que achei muito oportuna O feminismo masculinizou as mulheres Feminilizou os homens E imbecilizou os dois E tudo isso aconteceu com a introdução do marxismo cultural Ou seja, a disseminação de ideias comunistas Socialistas extremadas Na cabeça das pessoas Pelas escolas Meios de comunicação Algumas linhas de interpretação religiosa Infelizmente É isso que ocorre no mundo de hoje Antevendo a ação de Deus Proximamente numa segunda vinda de Jesus Agora eu tenho aqui Uma reflexão Opinião Para passar para vocês também Neste mesmo Aspecto aqui Da reflexão Opinativa Da Mensagem positiva Vamos lá Vamos lá O parlamentar cristão Um parlamentar Vamos dizer assim Você pode pensar em qualquer um Conservador Moderado Ponderado Tradicional Sensato Lúcido Ele foi Por exemplo Sarcástico Irônico E só por isso Seus adversários querem puni-lo Caçá-lo Eliminá-lo É a atitude típica Do sistema Esquerdofrênico Esquerdofrênico É o sistema Da esquerda doente Não tem jeito É uma doença crônica Esse sistema Marxista Comunista Que tomou o poder Em muitas partes No mundo Inclusive em países Que tem um nível Educacional bom É mesmo a face Aqui no caso do Brasil É mesmo a face De um país De toxicômanos Alienados Situação Em que estão Transformando A amada Terra Brasílis Esses caras Estão vivendo Como grandes E maiorais Aqui Neste momento Nesta conjuntura Mas eu lamento muito Serão imensamente Tristes Na eternidade Eles não querem Deus E seu desejo Será realizado Serão Banidos Da sua presença Terão a companhia Do camarada Demônio Para todos Sempre É triste dizer isso Mas é preciso Quem sabe Se no último momento Como ladrão Na cruz Eles Se convertem Comentário Você é O que você Se predispõe a ser Um youtuber Detentor De um podcast Famoso Numa entrevista Diz que não sabia Que o homo afetivo Pode sair Desta condição sexual Não entendi Não entendi Não é o pensamento Só dele Não Tem várias Pessoas Que dizem Isso Eu não sabia Que ele pode mudar De opção De condição Ora Qualquer pessoa Pode sair De qualquer condição Que está Até o heterossexual Pode sair Dessa condição Até o assexual Pode sair Se não Não seria um animal Racional Ele agiria Só por instintos Fazia só a mesma coisa Sem pensar Sem raciocinar Daria vazão Aos instintos Como fazem Os animais Irracionais Irracionais Meu Deus Como a pedagogia Marxista Cultural Mundana Ateísta Midiática Televisiva Fez mal Ao intelecto De todos nós Eu mesmo Fui atingido Por essa Mídia Nefasta Que graçou No Brasil E em parte Do mundo Durante muitas Décadas Até indivíduos Aparentemente Esclarecidos Parecem Estar Nas trevas Que Deus Os ilumine Se eles Assim Permitirem Agora Quero falar De hipocrisia Sindical Olha Aos domingos Ou feriados É possível Ver aqui No meu município Colatina Grupos de garis Fazendo a limpeza Das ruas São 5 6 7 10 Garis Aos domingos Lá com a sua Vassourinha Um trabalho Digno Numa época Passada Certos sindicatos Ideólogos Da esquerdofrenia Do sistema Esquerda Da esquerda Política Doente Repeliam Com veemência O trabalho Aos domingos Notadamente Contra Estabelecimentos Mercadistas Hipocrisia Os garis Recebem Suas gordas Horas Estas E não Estão Nem aí Para Sindicatos Olha E tem Alguns Que até Querem Atuar Nos domingos Para receber A mais Porém As vagas São Limitadas Não vejo Sindicatos Lá Dizendo Para eles Não façam Isso Hoje é Dia da Reunião Da família Que Deus Tenha Misericórdia Dos sepulcros Caiados Dos hipócritas Para você Do facebook.com Barra Paulo Maciel Da rádio Canal No youtube Paulo Roberto Maciel Maciel